Sul do Pará, polícia procura por responsável por chacina em São Félix do Xingu. Um ano após a chacina de São Félix do Xingu, que vitimou uma família inteira, que desenvolvia um projeto ambiental de proteção de quilôneos no sul palarense, nenhum responsável pelo crime foi identificado. Por conta da ausência de resposta da justiça, entidades como a Comissão Pastoral da Terra, Regional do Pará e Sociedade Paraense de Defesa dos Direitos Humanos, divulgaram uma nota conjunta, cobrando punições aos autores. No dia 9 de janeiro de 2022, os corpos de José Gomes, de 61 anos de idade, conhecido como Zé do Lago, a esposa dele, Márcia Nunes Lisboa, de 39 anos, e a filha, Ione Nunes Lisboa, de 17 anos, foram encontrados com marcas de tiros. Os corpos foram encontrados na propriedade da família, em uma fazenda localizada na Cachoeira do Mucurá, no município de São Félix do Xingu. Devido ao avançado estado de decomposição, a polícia entendeu que as vítimas já estavam mortas há dias. O comunicado destaca que a família de José Gomes era conhecida pelo trabalho ambiental que fazia na região. A terra ocupada por eles estava em área de jurisdição do Instituto de Terras do Pará, o Interpa, e inserida na área de proteção ambiental APA, Trufo do Xingu, uma área de preservação ambiental com mais de 1,5 milhões de hectares. Legenda Adriana Zanotto